Oi, oi, oi! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece ainda, eu me chamo Fabiana. Crisântemo, olha que lindo! Maravilhoso, né? E aí, eu vou tá trazendo aqui pra vocês o passo a passo desse Crisântemo, tá? Sem frisador, que daí o pessoal que não tem frisador consegue fazer também, ok, gente? E olha só, nós vamos precisar desses moldes aqui, que eu vou tá deixando disponíveis pra você, tá? Na descrição do vídeo. Esse aqui vai ser o da Flor, tá? Nós vamos precisar de 13 moldes desse. A Cépala, dois moldes desse pra cada flor. E esse aqui é 13 pra cada flor, tá? E a folha, dois pra cada flor, ok? Mas olha só, já deixei uma flor aqui, ó, essa flor eu deixei o arame dela com 1,10m, tá? Ó, e passei aqui na mangueirinha, né? O nosso espaguete aqui, ó, certo? Se você não tiver espaguete e quiser, você pode tá engrossando aqui esse arame com fita de EVA mesmo, tá? Ou se você tiver só aquela mangueirinha de nível, aquela que vai em construção, né? Também pode tá engrossando com mangueirinha de nível, tá? Eu tô usando essa porque eu já tô acostumada a usar e eu tenho bastante. Ok, gente? Eu já tô adiantando isso aqui pra vocês pra facilitar na hora do nosso passo a passo, ok? Eu já volto com vocês, então, com o nosso passo a passo. Bom, gente, pra esse passo a passo nós vamos precisar dos moldes, né? Eu já peguei o molde da flor, tô riscando ele no EVA vermelho, certo? Esses moldes eu vou tá deixando disponíveis pra vocês na descrição do vídeo, ok? Aí quem quiser, pega lá. Aí agora eu vou riscar a sépala no EVA verde claro, né? Pra cada flor são 13 moldes, tá? E duas sépalas e as duas folhas, ok? Pra cada flor. E aí agora eu vou recortar tudo bem direitinho, né? Mantenha a mão firme, olha só. Vai girando o EVA pra ir facilitando na hora do corte. É uma flor bem fácil de ser feita. Tem a vantagem também que você não vai precisar de vazinho, né? Ela é ótima pra uma lembrancinha, pra um presentinho de última hora, né? Aquela amiga de trabalho, de repente tá fazendo aniversário, você não sabe... Ai, o que eu dou pra ela? Faz um arranjinho desse que ela vai amar, gente. Pode tá fazendo com qualquer tipo de flor, né? Não é obrigado a ser crisântemos, pode ser rosas, pode ser qualquer tipo de flor. E aí, ó, recortei tudo direitinho, né? E vou começar a pintura. Eu peguei uma esponjinha e com a tinta PVA verde musgo, número 513, eu molhei a buchinha e vou dando uma esfumada. Só de um lado da sépala, tá? Aí vou também esfumar bem direitinho a folha. A folha são dos dois lados, ok? A sépala não precisa dos dois lados, porque um lado dela vai ser colado na flor, então não vai aparecer. Olha só. E aí eu quis dar uma envelhecida na sépala e na folha. Então, eu usei a tinta laranja PVA também, da True Colors, ok? Olhei a buchinha e vou pintando nas pontinhas da folha, olha só. Pra ir dando uma envelhecida nela. Quem me deu essa ideia foi a Cleide do Pará, ela gosta bastante desse efeito envelhecido nas folhas, né? E aí eu decidi fazer, porque daí eu já atendo o pedido da Jacinta e da Cleide também, que tá lá no meu grupo de WhatsApp, certo? Peguei essa dica com a Cal, minha amigona. Olha só. Passei nas pontinhas também da sépala. E aí, pra flor, gente, eu usei a tinta PVA Vinho, número 565. Porque o EVA vermelho, ele é meio desbotado e eu queria um vinho bem escuro pra minha flor, certo? Pintei dos dois lados, olha, fica bem forte a cor, né? Eu queria a minha flor assim. Aí vocês vão dividir ao meio, olha só, cada dedinho do molde da flor, certo? Coloquei no ferro de passar roupa, que eu já tinha deixado esquentando, né? E aí vocês vão esperar dar uma boleadinha, ok? Olha só, quando começar a dar uma estufadinha, você tira, enrola na mão e esfrega as pontinhas, ó. Não tem mistério. Olha como as pontinhas ficam bem fininhas, tá vendo? Elas ficam com esse aspecto bagunçadinho e fininho, tá? A intenção é essa. Aí coloquei a sépala, né, no ferro. Esperei também ela bolear. A hora que ela deu a estufada, com o dedão, olha, eu pressiono boleando cada dedinho da sépala, ok? Aí esquentei a pontinha de cada dedinho da sépala e dei um beliscão puxando pra fora, pra ficar pontudinho, certo? Porque eu gosto bastante desse efeito, né? Aí coloquei a folha no ferro. Esperei amolecer bem o EVA. Dobrei a folha ao meio, olha, marquei. E aí dou uma esticadinha no meio da folha, tá vendo? Realmente é bem simples, bem fácil. Vocês não vão ter problema nenhum com isso, ok? Peguei o araminho verde encapado, bem fininho, número 23. Passei cola instantânea e colei atrás da folha, naquele vinco que eu tinha feito, certo? Embaixo eu tirei a rebarbinha que ficou pra ficar bem rente com o araminho, né? Cuidado com o acabamento do nosso trabalho é importante. Gente, pra essas flores eu usei o arame galvanizado número 16, tá? Que ele é mais grossinho. Aí peguei o primeiro molde da flor, passei cola, olha só. E vou enrolando ele bem justinho nesse arame, certo? O processo de montagem da flor é esse. Você vai passando cola nos moldes, olha só. E vai girando esse molde bem coladinho com o molde anterior, colando bem direitinho, certo? Você vai fazer isso com os 13 moldes da flor. Vai ficar uma flor bem grande, bem listosa, muito bonita mesmo, certo? Realmente não tem mistério. Só você ir colando, tudo da mesma altura, né? Você se orienta pela parte de baixo, pra ir colando, tudo da mesma altura, ok? Olha só, e aí ela já vai tomando forma, né? A nossa flor. Realmente é uma flor muito bonita. Eu gostei bastante dessa flor. Sugestão de preço, se você for fazer pra vender, eu sugiro que você cobre de 20 a 25 reais, ok? Você vai gastar bem pouco. Cada flor dessa, você vai gastar uma folha de EVA, tá? Então, assim, o teu custo não vai ser muito alto, né? É mais pelo seu trabalho mesmo, ok? Bem simples de ser feita, né? Só você ir colando tudo direitinho. Olha só, tá vendo? Você sempre vai observando se tá da mesma altura embaixo, né? Pra ir formando a sua flor bem... De uma maneira bem uniforme, né? Pra não ficar um lado mais alto, nem um lado mais baixo. Ela vai ficar com essas pétalas arrepeadinhas dela, mais ou menos todas da mesma altura, né? Eu tinha deixado um molde a mais, só que eu colei só 13 na flor, tá, gente? É 13 mesmo. E aí, peguei a tesourinha, tirei alguma rebarbinha que ficou, aí vocês acertem direitinho, né? Olha só. Aí, peguei a primeira sépala, furei no centro, e vou passar cola pra tá fixando embaixo na nossa flor. Aí, vocês olhem os dedinhos da sépala, se tiver algum que ficou muito aberto, você passa cola, né? Aí, você vai dar esse toque especial no seu trabalho. Aí, vou colar a segunda sépala, intercalando com a primeira, ok? Olha só. Eu quis colocar duas sépalas, porque eu achei que ia ficar mais fofo, né? Ia ficar mais gorduchinho, ia ficar mais... mais bonito o trabalho, né? Mais bem acabado. Olha só. Aí, ajustei direitinho os dedinhos da sépala, colando um por um. Dei uma ajeitadinha na flor. Olha como fica linda, gente. Ela fica um encanto, essa florzinha, viu? E aí, gente, o que vai acontecer? Vocês vão pegar a fita floral, e vocês vão ter que começar a encapar todinho é esse espaguete, né? Do cabo da flor. Esse espaguete, como eu disse no início, ele ficou com um metro e dez, certo? Então, quando vocês forem fazer isso, eu aconselho que vocês fiquem de pé, tá? Aí, coloquei a primeira folha, olha só. Dobrei o araminho da folha pra ficar bem preso, passei fita floral em cima. Vou colocar a segunda folha. Olha só. E nessa hora, você ficando em pé, fica mais fácil, porque o arame, como ele é comprido, ele fica enroscando em tudo, entendeu? O meu tava enroscando na cadeira, enroscou no cesto de lixo, então é melhor ficar em pé. Aí, gente, peguei a outra flor, olha só, pra colocar na outra ponta, tá? Fiz um ganchinho, olha só. E vou tá passando cola embaixo da flor na sépala, pra tá fixando bem no nosso espaguete, ok? Olha só. Então, vai ficar uma flor em cada ponta desse nosso espaguete, tá? E aí, vocês peguem a fita floral, e aí vai encapar tudo, até você encontrar a outra fita floral da outra ponta, ok? Olha só, a minha flor tava enroscando lá embaixo nos fios, mas eu precisava ficar sentada pra fazer o vídeo, né? Então, nessa hora, é bom vocês estarem de pé pra facilitar o seu trabalho, ok? Aí, coloquei a primeira folhinha da outra ponta, né? Aí, vou colocar a segunda folhinha. Olha só. Realmente é bem fácil, essa parte não tem mistério, né, gente? Olha só, encapei tudo pra adiantar o vídeo, tá? Aí, vocês vão deixar uma flor mais baixa e uma flor mais alta. Vai dobrar o espaguete, olha só, e vai ficar esse círculo embaixo, ok? Pra tá firmando esse círculo e ele parar assim, enroladinho, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedaço de fita floral e vou tá unindo na parte de trás, ok? Olha só. Aí, vocês passem fita floral unindo bem direitinho ou se vocês preferirem cola quente ou cola instantânea. Eu achei a fita floral mais prático, né? Mas aí, vai de gosto. Olha só. Uni direitinho atrás, né? Tá vendo? E aí, vocês vão tá entortando o arame das flores pro lado que vocês quiserem, dando a forma que vocês quiserem, né? Olha só. Eu entortei da maneira que eu achei que ficaria legal, mas cada um tem um gosto, né? E aí, vocês vão tá usando a criatividade de vocês. Aí, peguei um ferro de solda que eu deixei esquentando e fiz um buraquinho na mangueira, olha só. Tá vendo? Se você não tiver, pega um prego, esquenta no fogo e fura, tá bom? Aí, peguei a última florzinha, né? E vou tá encapando ela com a fita floral direitinho. Vou colocar as duas folhinhas dela, né? Olha como é linda, gente, essa flor. Eu tô apaixonada por essa flor. Ela é uma gracinha, viu? Olha só. Aí, encapei o araminho até embaixo e vou tá colocando ele no furinho que eu fiz com o ferro de solda. Olha só. Ela vai encaixar perfeitamente bem. Tá vendo? Peguei um pedacinho de fita floral somente pra dar o acabamento. E feito isso, minhas amigas e meus amigos, está pronto o nosso arranjinho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Quem gostou, já sabe, curte, compartilha, me ajuda a divulgar esse trabalho. Ok? A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho